Momento de celebrar o esporte. O Salão de Atos do Palácio dos Leões ficou lotado. Eram autoridades políticas, empresariais, esportistas. Eles foram conferir o governador Flávio Dino oficializar o apoio ao Campeonato Maranhense de Futebol 2016. É sim também uma política pública de segurança, é sim também uma política pública de saúde, é sim, portanto, uma política que interage, alavanca e colabora para que outras políticas públicas possam alcançar o seu êxito. 1 milhão e 800 mil reais, investimento total, garantido por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Olha, nós estamos investindo no futebol maranhense através de um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, com o incentivo da Companhia Energética do Maranhão. A SEMAC tem como tema o Futebol Maranhense pela Paz, que visa difundir a cultura da paz, seja dentro ou fora dos campos, dos estádios de futebol. O programa Futebol Maranhense pela Paz também conta com o apoio da iniciativa privada. O projeto da Federação Maranhense, junto com o Governo do Estado, nos dá muito orgulho, porque incentiva o esporte maranhense, o futebol em especial, onde todos ganham. Os recursos vão chegar aos oito clubes da primeira divisão do campeonato local. Momento histórico para o futebol maranhense, que recebe recursos diretos para custear passagens, hospedagem e alimentação dos atletas. A gente vê com grande satisfação. Eu acho que o governador Flavidino fez um grande gol de placa. Nós só temos a agradecer tanto ao Governo do Estado como ao secretário Márcio Jardim. e esperamos que nos próximos anos também se continue subindo com essa ajuda. Marcante também por toda a cadeia produtiva sendo movimentada pelo futebol, paixão nacional. A TV Guará foi parabenizada pelo pioneirismo na transmissão do campeonato estadual. Amor pelo esporte, alegria que hoje chega longe. Obrigado. 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 Obrigado.